Quantos graus está fazendo hoje? Quarenta e? Na noite Hoje a noite? Quarenta e sete Quarenta e sete, sim E amanhã? Na noite? Na noite para dormir? Trinta e oito, trinta e seis E amanhã? Sim Durante o dia? Durante o dia? Quarenta e nove Quarenta e nove Quarenta e nove? Quarenta e nove, sim É um fonte de pizza, infelizmente Fonte de pizza Sim, fonte de pizza Marrakesh, fonte de pizza tudo Tudo na noite Marrakesh é um fonte de pizza de 32 anos? Oh, Budi Papi